Se um dia o anjo declarou que tu eras cheia de Deus Agora penso quem sou eu para não te dizer também Cheia de graça, ó mãe, cheia de graça, ó mãe agraciada Se a palavra ensinou que todos vão te concordar E as gerações te proclamam, agora eu também direi Tu és bendita, ó mãe Tu és bendita, ó mãe Bem-aventurada Surgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça uma coroa Não há como se comparar Perfeito é quem te criou Se o Criador te coroou Te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, nossa rainha Te coroamos Te coroamos Oh mãe, nossa rainha Te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, te coroamos Oh mãe, nossa rainha Oh mãe, nossa rainha Oh mãe, nossa rainha Oh mãe, nossa rainha Oh mãe, nossa rainha